Bom galerinha, é o seguinte, a gente veio pra um show de aviões, show aéreo, e o show é ali. Bora lá ver como é que é o esquema, porque são uma hora da tarde e começou já. E aí, já começou, olha o que os caras estão fazendo. O paraquedista descendo e o avião circulando ele. Chegando aqui, o nome do evento tem todo ano, esse evento aqui. O que é que é que é? A weather em setem게 estiver no stehen para vivo. Mário, a porta, beber, 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 beber. Vamos lá dentro, né, ver como é que é. Para vender, bora ver quanto é. É um 2007, Alfa, HB207. Em 70 horas, o frame, 70 horas o motor, 70 horas tudo. Dinição poste dual. Bom, quem entende, lê aí, vê. Contatei se é 58 mil dólares ou melhor oferta. Dois milhares. Esse aqui é para vender. Dá coragem de comprar. E esse, para brincar. Galera, isso aí realmente voa. É de verdade. Não é brinquedo, não. Isso aí voa. Quem tem coragem de voar um negócio desse? Você está doido. Galera, o que é que eu achei? Só drone. Eles vão fazer um show mais tarde. Que é aquele ali. É um show de luzes. Mas à noite. Beleza? Eles vão dançar à noite. Fazer uma dancinha aí de noite. Beleza? É a companhia que faz. O que é isso? 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 Esse aqui é o B25, foi o que soltou a bomba de Hiroshima. O que é isso? 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 O que está lá, parceiro? A Gashok está chegando para a terra aqui. Os SkyTipers estão prontos para ir. Você está ouvindo o que o George Klein tem que dizer ao nosso Airbus. E o que ele faz, eu não entendo o que ele diz, enfim. Mas ele apenas está passando a A-O-R um pouco para o outro lado. A operação está na outra forma. Tudo muito grande, velho. Mas vamos entrar aqui no Cargueiro. Esse Cargueiro aqui é um... Pô, eu esqueci o nome dele. Vou entrar e vou dizer para vocês o que é que ele é. A galera que vai para a guerra é aqui. Isso é um Cargueiro. Tem uma pula de paraquedas aqui também. Espera se járina mais Petra, ela está bem ligada peloalalalista. How comece do atajamento? Vamos lá. 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 E ali é a galera do avieiro Galera, pra vocês terem uma ideia de como isso aqui é gigante Eu estava lá onde está aquele, ali mais ou menos, onde está aquele telão Vocês não estão vendo não o telão, né? O telão está ali, eu estava atrás do telão Onde eu vim parar Pra vocês terem ideia de quanto é grande isso aqui Eu não andei, agora que eu estou andando alguma coisa Entendeu? E essa galera que está aqui, elas são aviões particulares Eles vieram, estacionaram aí e estão assistindo o show Uns acampam, ficam acampados perto do avião E vão andar por aí, porque tem onde comer Outros vêm com o próprio trailer e acampam ali Montam a sua estrutura E aqui são os RVs, né? A galera que vem pra montar os seus stands aí também É impressionante Eu estou numa área de camping, certo? A área do show está ali, onde está o avião grande O C-17 O C-17 está ali E a esquadrilha da fumaça, a Blue Angel, está do outro lado do aeroporto Que se ficar aqui do lado de cá, meu amigo Ele não consegue não É muita gente Essa é a parte Essa parte aqui é a parte do museu Onde tem o museu O museu está ali dentro É gigante, velho Nossa Vocês verem um pouco aí, tá? É um avião aí fazendo acrobacia A Blue Angel vai fazer o show dela de 4h30 Aí eu vou guardar um pouquinho da bateria aqui Para os vídeos não ficarem também muito compridão, beleza?